Uma grande empresa estava passando por dificuldades financeiras. A ira, o chefe não teve outra saída e chamou quatro funcionários à sua sala. Bem, eu convoquei vocês aqui, porque a nossa empresa está passando por dificuldades. E por isso, infelizmente, eu vou ter que demitir. Olha, desculpe a sinceridade, chefe, mas eu sou afro-brasileiro. Ou seja, eu faço parte de uma minoria desfavorecida. Se o senhor me mandar embora, vai ser discriminação, preconceito. Olha, eu sou o único idoso dessa empresa. Se o senhor me demitir, eu vou entrar com ação por discriminação contra a pessoa idosa. Chefe, eu sou a única mulher do grupo. O senhor não pode escolher uma mulher entre três homens. Vai ser discriminação. Olha aqui, pessoal, eu nunca contei isso pra ninguém. Mas, chefe, eu vou logo avisando. Eu sou gay, viu?